. Ora, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ouvir e a ver nas de Mês TV e a ouvir nas de Mês FM, esta quinta-feira e também com repetição no próximo sábado nas de Mês FM, temos connosco Pinto Moreira, muito boa tarde e obrigado por ter aceito o convite, como na qualidade líder do Centro Democrático Social CDS, da Conselhia do CDS. Pinto Moreira, hoje estamos aqui para falar do balanço da autarquia, o balanço de 4 anos de, que vai fazer este ano, 4 anos de gestão destas autárquicas desde 2017, portanto, que estão no poder e que o CDS tem estado na oposição, não em lugar de variação, mas com uma oposição na Assembleia Municipal também e tem também duas freguesias, a Junta da Frasia de Caragosa e a União de Frasias do Pinheiro da Imposta, Tramengo e Palmas, onde o CDS também tem o Presidente de Câmaras. Vamos falar aqui, o Presidente de Junta, vamos falar aqui de facto da opinião do Centro Democrático Social CDS sobre o balanço autarquico que faz deste mandato que agora termina, já cá estiveram Nuno Pires, do PSD também e também Bruno Nargão do PS, agora é a vez do CDS poder dizer de sua justiça. Sr. Jogueiro, que balanço faz destes 4 anos combativos sempre do CDS também ali, apesar de não ter uma representação muito evidente, mas sempre combativos desta gestão autárquica? Então, as salvações, quem nos está a ver ou a ouvir, através das Amês FM e das Amês TV, obrigado por este convite ao Eduardo e à sua equipa, por uma oportunidade de dar ao CDS também de fazer o seu contributo pela positiva que se espera, como sempre, para a melhoria de Oliveira das Amês. Ora, há 4 anos o povo oliveirense deu um mandato que foi inequívoco, passou a votação ao Partido Socialista e à sua equipa para conduzir os destinos de Oliveira das Amês. E portanto, enquanto isso, não há que discutir, o povo é soberano, é responsável, aceitamos, e portanto, e nós, a CDS, coube-nos o lugar de oposição a nível municipal e também a gestão, a gestão de duas freguesias, uma união de freguesia e uma freguesia. Pronto, e assim, agora, ao fim de, portanto, foi uma experiência, ao fim de 4 anos, ou durante os 4 anos, temos já alguma, a possibilidade de ver algo pelo retrovisor, o que é que aconteceu. Portanto, e o que aconteceu, começando, isto é, sempre uma análise multifacetada, há pontos que são positivos e bons, que irei também elencar, há outros que poderiam ter sido melhores. Desde logo, e pela diferença, conheci dos anteriores, mas é uma coisa que não tenho, não vou classificar, nem é bom, nem é mau, mas uma questão de estilo e de forma. Nós, e nós, a CDS, temos presença na Assembleia Municipal, e é aí que nós temos o contato mais direto com o Executivo, o Presidente da Câmara e os seus vereadores. E, obviamente, que quem fala sempre, quem se apresenta sempre, sobre todos os temas e todos os assuntos, debate todos os assuntos, é o Presidente da Câmara. Os vereadores, nunca ouvimos o que é que eles pensam sobre determinados temas, qual é que se é o assunto de educação, fala o Presidente, se é o assunto de obras, fala o Presidente, se é o assunto de saúde, fala o Presidente, se é qualquer assunto, fala o Presidente, nós não temos a possibilidade de saber se, o que é que, qual é realmente os vereadores, porque a Câmara é um conjunto, não é só o Presidente, o que é que os vereadores pensam, qual é a posição deles. Tal como o Governo, quando são assuntos de Economia, é o Ministro da Economia, e nós temos uma posição formada sobre o Ministro da Economia. Quando é da Saúde, e a Ministra é da Saúde, nós também formamos os nossos juízes e temos a nossa interação com a Ministra e, portanto, percebemos qual é a política geral. Aqui é uma questão de estilo, uma questão de forma, nós não sabemos, eu não tenho qualquer razão, qualquer razão para pensar que os vereadores não estão a fazer um bom trabalho, mas ele não é visível e, portanto, se não tenho razão para pensar que não estão a fazer um bom trabalho, também posso pensar se, de facto, aquilo, a Câmara é uma equipa de pessoas pensantes ou de pessoas obedientes ao Presidente, porque o Presidente é omnipresente em tudo aquilo e, portanto, parece quase uma sociedade unipessoal. Mas isto é uma questão de forma e de estilo, o que importa, depois são as práticas. Ao nível da relação da Câmara Executiva, do Partido Socialista, com e especificamente com as juntas de freguesia, que são lideradas pelo CDS, o relacionamento tem sido um relacionamento de parceria, muito bom, de entendimento, portanto, sempre as presidentes de junta, seja Carregosa e da União de Freguesias de Penida Bem Posta, Travanca e Palmajo, não há razões de queixa, digamos assim, ou lamentações, tem havido uma colaboração institucional e elas sentem que têm sido tratadas, não há qualquer tratamento diferenciado, portanto, nesse ponto de vista o relacionamento é bom. Portanto, tirando esta questão desta forma, que nós não conhecemos equipa, não conhecemos porque não se dá, não se dá a conhecer. Depois, quanto, quanto agora há resultados? De qualquer modo, permito-me aqui uma intervenção a Pinto Moreira, mas a Câmara tem ouvido o CDS, enquanto Partido da Oposição, tem ouvido em algumas decisões, procura ouvir ou ignora? Digamos que é mais pelo ignorar, é mais pelo ignorar. Isto é o Pinto Moreira, nunca fui chamado à Câmara ou ao Presidente da Câmara para ouvir a opinião do CDS sobre algumas coisas estruturantes para o Conselho? Não. O que acontece é, ao abrigo da lei da oposição, todos os anos, quando se trata de elaborar o Presidente, portanto, é da legislação, o Presidente da Câmara tem que ouvir, tem que ouvir os partidos da oposição. Quando se trata do orçamento, do orçamento, não é? Sim, e nós fazemos o nosso contributo, nós fazemos um contributo, e relativamente, e já que falou nisso, relativamente a esse contributo, que nós fazemos, nós fazemos o contributo, naturalmente, como membros da oposição, de algumas coisas, quer registar que na última Assembleia que foi apresentada e discutida o orçamento, o Presidente da Câmara ridicularizou, levou um papel com as propostas do CDS e ridicularizou, que é o termo, as propostas dadas pelo CDS. Portanto, há uma falta de respeito democrático à oposição, é isso? Neste aspecto, neste aspecto, há uma falta de respeito democrático, porque o que quer que seja o contributo que foi dado, não tem o direito, não confere qualquer direito, qualquer legitimidade, para ridicularizar. Portanto, ridicularizar não é um tipo de atitude que cria boa vontade e que está disponível para procurar. Eu quero dizer que, para além de não acatar as ideias do CDS, ridiculariza publicamente num órgão oficial, num órgão, não é só publicamente, num órgão onde se aprova na Assembleia Municipal, que é o órgão máximo deliberativo do Conselho, ridiculariza as propostas do CDS. Aconteceu, está comprovado, está registrado em ata e também, como se faz a gravação de instalar, eu estava em casa e vi, fui a partir de casa, portanto, foi público que isso aconteceu. Como é que se sente ele, nesse momento, Pinto Moreira, como oposição, como eleito, como um partido que tem eleitos? Sentimos desconfortável, naturalmente, sentimos desconfortável, porque em democracia a gente gosta ou não gosta das opiniões dos outros, isso é uma coisa, uma coisa nós gostarmos ou não gostarmos, é uma coisa. Outra coisa é nós ridicularizarmos para desvalorizar e para, dessa forma, diminuir o valor dos outros. As ideias discutem-se, as ideias discutem-se, debatem-se e, portanto, e só assim é que nós conseguimos criar oportunidades de fazer melhor. O Conselho precisa de boas ideias, precisa de bons projetos e, por isso, é condição a ter muitas ideias, discutem-se as ideias e, depois, democraticamente, democraticamente votam-se as ideias, tal como, eu comecei por dizer, há quatro anos, democraticamente, os oliveirenses elegeram, 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 de forma inequívoca, este executivo. Mas também elegeram oposição, não é o que eu quero dizer? Elegeram oposição, elegeram, dois mil oliveirenses escolheram o CDS para estar representado na Assembleia Municipal. Portanto, há esse peso de responsabilidade que o CDS não enjeita, naturalmente. Naturalmente, que não enjeitamos esse peso de responsabilidade. Mas gostaria também de ver mais respeitado a sua posição e as suas ideias, naturalmente, ou pelo menos respeitado a sua função de oposição. Podemos concluir, engenheiro, por suas palavras, concluir, ou falar, ou ter alguma conclusão nós, enquanto jornalista, de que quer dizer que um dos balanços que faz deste executivo da Câmara Municipal, socialista na Câmara Municipal, em que foi criado algum déficit democrático neste balanço, dos três anos, vai para quatro, haverá déficit democrático, foi implantada alguma situação em que sente déficit democrático, conclui por um déficit que chegamos ao fim de mandato com déficit democrático, é isso? Eu não sei, não tenho, não quero de forma inequívoca dizer que há déficit democrático, porque naturalmente as instituições democráticas, o Partido Socialista tem uma maioria inequívoca na Câmara Municipal, são cinco elementos, num universo de nove, e tem uma maioria na Assembleia Municipal. Portanto, no limite, no limite, aprova todas as propostas, tudo aquilo que quiser, no limite, sem precisar de fazer negociações, dentre aspas, ou entendimentos com a oposição. Portanto, isso não é um sinal de déficit democrático. Tem as suas ideias, nós discordamos, muitas concordamos, dizer nomeadamente que o CDS, na Assembleia Municipal, nós votamos a favor do primeiro orçamento da Câmara, primeiro plano de atividades e orçamento da Câmara, que foi votado no primeiro ano, e em 2007 nós votamos a favor, ou seja, foi um depósito num capital de confiança que nós dávamos. Os primeiros orçamentos desta Câmara Municipal votaram favoravelmente. Votamos favoravelmente porque nos achou, porque nos pareceu interessante as propostas que estavam a ser feitas e porque, se os oliveiros tinham votado, nós não tínhamos, até àquele momento, quaisquer razões para pensar ao contrário. Portanto, votamos favoravelmente. Foi um voto de crédito, foi um depósito, uma conta de crédito a favor do Executivo. Ok, façam o vosso trabalho, que nós, oposição, não estamos aqui para complicar, nós estamos aqui para facilitar. Naturalmente que o Partido Socialista foi eleito com um determinado programa, é um programa de campanha, nós sabemos que o programa de campanha, depois quando se entra na realidade, tem que ter as suas afinações, naturalmente que a sua linha de diretriz é aquela, tem que ter as suas afinações, e aí as afinações serão, por um lado, aquilo que os próprios eleitos encontrarem, depois no contacto com a realidade, e do outro lado também a contribuição das outras forças democráticas, isto é, é um sistema plural, em que o método de ontem determina que o mais votado, o partido mais votado é o Presidente da Câmara, mas depois as outras forças democráticas têm também a sua representatividade. Como a oposição não sente, o CDS não sente que foi respeitado bastante democraticamente e que haverá por aí algum déficit democrático, ou pelo menos que a democracia não foi tão respeitada como deveria ser em relação à oposição, é um bocado isto. Volto, volto, nós só conhecemos, nós só conhecemos o rosto visível, é o Presidente da Câmara, não equipa, não equipa, não equipa, eles podem ser muito bons, são bons, são pessoas bem intencionadas, mas nós não conhecemos, temos visível, é o Presidente da Câmara, e então o Presidente da Câmara tem, e esta Câmara, e num determinado aspecto, entrou com uma narrativa, com uma narrativa, um posicionamento que é o controle das despesas correntes e dos custos, muito focados na redução das despesas e dos custos. Eu sei, até sei, que o Presidente é um homem de contas, é um homem que um euro a gasto, eu tenho que perceber qual o valor daquele euro que está a gasto, é um homem de contas de dinheiro, e por conseguinte faz disso narrativa, faz disso baluarte, e vem de ter reduzido algumas despesas correntes, de funcionamento, e portanto são despesas que nós no passado, nos mandatos anteriores, também contrariávamos na Assembleia Municipal, uma tendência crescente, sempre de despesa, 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 e menos investimento, e este entrou com essa mudança, portanto uma mudança de estilo e de género, e então tem como grande argumento a renda que se pagava, por exemplo, no centro de línguas, e portanto com a desinstalação de renda deixou de pagar, e tem o antigo centro de saúde onde foi alojado o centro de línguas, e portanto reconhecem com isso a evidência de que tem um determinado custo ao final do ano. É verdade, mas também não é verdade, não é? Por um lado porque o centro de línguas inicialmente era uma estrutura autónoma e a Câmara dava um suicídio, portanto e a partir daí eles tinham que gerir com esse suicídio. Agora só há uns anos para trás, 4 anos de algo erro, é que o centro de línguas foi integrado como estrutura da Câmara Municipal e então aí já passa a ser a Câmara que tem o gasto direto com o centro de línguas. E portanto, só agora faz sentido questionar se aquilo que pagavam por renda era razoável ou não. Portanto, a Câmara neste momento tem condições para alojar o centro de línguas e para reduzir esse custo, o custo de renda. Por outro lado tem investimento no edifício, que também são custos, e tem os custos de funcionamento, todos eles por conta. Portanto, no fim temos que ver exatamente que não é diretamente o custo de renda. Portanto, mas é um discurso à volta. É um discurso à volta na redução da iluminação, portanto a iluminação pública, a iluminação LED, que já estava prevista, disse o senhor também dos custos, e é de saudar os custos. Mas por outro lado é o mesmo presidente que não baixou a taxa de IRS aos contribuintes, olivianeses. Portanto, todo o IRS do Conselho até 5% são receitas, o município pode ficar com esse dinheiro. O CDS sempre propôs uma redução da taxa de IRS aos... Portanto, a Câmara tem 5% e pode diminuir essa parte que ele compete. Há municípios que é zero, que retém zero, ou seja, os continuintes ficam com mais 5% de IRS. E há também a derrama que... E a derrama... E nós aplicamos a máxima. E aplicamos a máxima. Portanto, a livreira também está a aplicar-se para as taxas máximas. E portanto, poupa-se, mas por outro lado não se é capaz também de aliviar com esses benefícios, aliviar o peso dos... Os empresários, por lá, no IRC, na derrama 10% e as famílias no CRS 5%. Sim, não sei agora os valores, mas é 5% e ponto 35, ponto 35 nos outros impostos. Portanto, é uma fiscalidade máxima. Portanto, fiscalidade máxima. O CDS sempre foi a favor. No ano anterior, efetivamente, e para este ano, para o ano de eleições, então foi aprovada de uma redução da derrama, que foi aprovada em Assembleia no último ano, mas do IRC ainda não. Foi o mesmo presidente que, apesar das poupanças, mas que não temos culpa com o programa cultural, nomeadamente o ano passado, em 2020, pela pandemia, olha, só as festas de La Salete, o mercado à moda antiga e a noite branca, só que estamos a falar de cerca de 150 mil euros, que é no conjunto estes três eventos, 150 mil, as mais que todos os outros. E acha que esse valor devia ter sido distribuído pelas coletividades, por exemplo? Esse valor não foi distribuído pelas coletividades, porque durante este mandato, a Câmara Municipal reduziu os valores às coletividades. Reduziu os valores às coletividades. Mas com estas poupanças, com a narrativa da poupança, depois há estas coisas que são antagónicas, que é a narrativa da fiscalidade e outra, em que nós, CDS, o ano passado, a nossa proposta, em termos de Assembleia Municipal, propusemos ao Sr. Presidente que ia seguir às férias com entrada na escola, tendo nós informação de que as escolas seriam uma bomba relógio, em termos de Covid, nós propusemos, com a vossa Presidente, porque não fazer testagem preventiva na comunidade escolar, nomeadamente professores e funcionários. Na abertura do ano escolar, a abertura do ano escolar, fazer testagem preventiva, professores e funcionários, alargar também aos bombeiros, às IPSS e outros agentes da linha da frente. Ora, e aqui nós ficamos a perceber, a perceber, afinal, qual é esta narrativa do poupar. O Presidente, simplesmente, disse que isso era desbaratar dinheiro. Qual termo é esse? A conclusão, então, que o Pinto Moreira está aqui a querer transmitir, sim, tendo bem, para ficar esclarecido lá em casa também, quem nos ouve, é que estes 19 milhões de euros de caixa, o maior saldo da história da democracia em Oliveira das Meios, segundo aquilo que temos dados, que passa de 20 para 21, está à custa das coletividades, à custa das famílias e à custa das empresas que podem ter pagos menos impostos, e coletividades e outros, nomeadamente, também receberam menos dinheiro e foram cortados em alguma despesa. Não é uma relação direta, mas todos esses são aí. Todos estão aí, mas há outros, há outras razões que contribuem para esse saldo orçamental. Mas já custa de menos verbas para a sociedade civil, nomeadamente? Também, também, houve redução de verbas para a sociedade civil, para as famílias, para as empresas. Portanto, isto é incongruente, nós, por um lado, sabemos que temos uma Câmara, sim senhor, de despesas, que vai realizar com consciência, com respeito, todos, a conta, a conta. Mas, por outro lado, temos fiscalidade, temos menos apoio às famílias e temos respostas, é uma resposta que marca muito do caráter, isto já é uma questão de caráter, não é? Para desbaratar dinheiro, é uma coisa... Quando se trata da saúde, nós não podemos neutralizar estas expressões. Isto não é uma expressão de um... A palavra foi mesmo desbaratar dinheiro. Desbaratar dinheiro. Foi mesmo desbaratar dinheiro. Naturalmente, naturalmente que... Ou seja, percebemos que o Presidente não é afavorável. Agora, passado uns meses, o que é que aconteceu? Passado uns meses, aconteceu é que a Oliveira das Mães esteve no top nacional de estado de proliferação. De infecções. De infecções, no top. Ora, aqui, obviamente, que assumiu uma dimensão política. Naturalmente que assumiu uma dimensão política, quer dizer, o Presidente é... O que eu quero dizer, Pinto Moreira, é que acha que esse agravamento colocou a Oliveira das Mães no top dos conselhos mais afetados, poderia ter sido evitado se tivesse havido a aceitação, por exemplo, da proposta do CDS de ter feito mais testagem nas escolas e mais testagem no início do ano escolar e outras áreas? Naturalmente que se o tivéssemos feito, se a autarquia tivesse feito, aí tinha toda a legitimidade para dizer, não, nós fizemos tudo aquilo que podíamos fazer. Mas a Câmara não fez tudo aquilo que podia fazer para evitar os picos que tivemos e podia ter... A partir daí fica sujeito, fica responsável pelo que aconteceu, pelas consequências, e portanto fica ligado às consequências. Portanto que nós, CDS, nunca quisemos, nem queremos fazer qualquer aproveitamento político, mas quando há uma opinião que se pensa desta maneira, mas depois nós vemos que há depois uma consequência, naturalmente que há um caso, há uma gestão política, há uma gestão política que foi má, foi mal conduzida. Sim, realmente as judícias levam-nos a saber, ao longo de todo este tempo, que muitas autarquias pagaram e assumiram a testagem e massa da sua população. Pois, nós chegámos ao final com 19 milhões de saldo. Para que o dinheiro? Para que o dinheiro? Portanto, isso nem sequer é uma questão de empreendedorismo, empreender, investir nas pessoas. Portanto, chegar ao final com uma caixa cheia de dinheiro, o que é que nos lucrou? Algum poder ter sido investido na saúde, nesta pandemia, na saúde dos olivirenses, no fundo. De forma equilibrada. Para que eu dizer? De forma equilibrada. E aí, importante também, o sinal que se dá para os olivirenses. O sinal que se dá. Sim, não, nós tivemos de facto uma circunstância, má, nas escolas, que o governo fez aquilo que pôde, as autarquias, o nosso Presidente, a nossa Presidente de Junta, todos fizeram aquilo que era suposto fazer, isto não aconteceu. Quero dizer, Pinto Moreira, podemos concluir que diz que a gestão desta autarquia, da Câmara Municipal, do dinheiro de Joguinho Jorge, é, no fundo, encher o caixa, ter dinheiro, que a Câmara tenha um bom valor de caixa. Ou seja, começou por ser, por gastar bem o dinheiro, por poupar, e depois cortar até no investimento, nas pessoas e etc, para ter um grande salto de caixa. O objetivo desta gestão, no fundo, é a grande bandeira, é o salto de caixa que tem, no fundo, acha que é isso? Não, não é, eu não diria isso, não diria isso, que é que fazem-se por bandeira, fazem-se por bandeira. Nós temos, portanto, este aspecto. Do outro lado, temos depois aquilo que é o território, aquilo que realmente mexe com a vida das pessoas e com a vida das populações. E aí temos os planos de investimento, os planos de investimento anuais que são apresentados. E, portanto, nós logo no primeiro ano, no primeiro orçamento, vimos que é realmente um orçamento expansionista. Também é verdade que as receitas da Câmara têm aumentado e, portanto, nós vamos acreditar nisto. Chegamos ao final do ano, daquilo que era proposto, a Câmara investiu apenas 60%. 60% de taxa de realização, ok? Calma, já não bate certo, não é? Então, afinal, o orçamento foi uma fantasia. Então, vamos de novo o orçamento para 2019. O orçamento também, já com saldo de caixa, incorporado a um orçamento gigantesco em termos de investimento, bem especificado, quais as obras que ia fazer, tal, 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 tal. Chegou-se ao final de 2019 e o investimento foi 27%. Claro, isto é uma fantasia. A Câmara propõe a Câmara Municipal e esta aprova orçamentos para este ano, da despesa e da realização para este ano, que depois realiza 27%. Isto é uma fantasia. Nós não podemos viver em gestão empresarial e para uma entidade que gere mais de 40 milhões de euros, não estamos a falar propriamente de um quiosque, com todo o respeito que tem para um quiosque e para a pessoa que está à frente do quiosque e que tem que gerir muito bem o seu caixa, no dia a dia. Nós vamos falar, comenta, isto é que estamos a falar... Mas o que é a caixa que leva à Câmara a planear obras para este ano e depois não as fazer? O que é a caixa que está aqui a falhar? Temos duas componentes. Temos duas componentes. Temos uma componente que é o plano, o PEDU, o plano de investimentos em Oliveira das Emeias, que é um investimento, são investimentos que podemos já falar neles a seguir, com os quais o CS nunca concordou, mas é realmente um envelope financeiro muito grande e que é apoiado por fundos europeus. E, portanto, aí os fundos europeus e o seu investimento têm o seu calendário, desde a execução dos projetos, que não havia projeto, portanto, se também não havia intenções, não havia projeto, desde a realização dos projetos, constituição dos cadernos de encargos, submissão disso, dos projetos para aprovação pelos fundos e depois as adjudicações com os contratos públicos, portanto, é um calendário, é um calendário que não... Demora os seus anos. Demora os seus anos. Demora os seus anos. Isso aí, demora os seus anos, é verdade. Muito embora, é um conjunto de investimentos que já foram amplamente publicitados, com os quais o CDS não concorda, mas são investimentos que são feitos. Por outro lado, há todo um conjunto, há todo um conjunto de obras, de trabalhos, que não são financiados e que a Câmara pode fazê-los, sim ou não. Por exemplo... Infraestruturação das zonas industriais. Apoio à economia. Vamos falar do apoio à economia. Infraestruturação das zonas industriais. Que vão ser feitas agora, que estão planeadas fazer-se, não é? Está planeado fazer-se. O CDS, desde o primeiro orçamento, sempre disse que este plano, este orçamento e este plano de atividades para o ano seguinte não têm aqui, de maneira expressa, apoio, verba disponível para investimento na economia, concretamente nas zonas industriais. Fizemos no primeiro ano. Fizemos no segundo ano. Em 2019, então, lá apareceu uma verba alocada para investimento em zonas industriais, mas em 2022. Portanto, este mandato termina em 2021, até foi no último, o investimento está para 2022. De certeza que não foi para calar o CDS, mas foi porque realmente não tem uma estratégia. Não tem uma estratégia de empreendedorismo para apoio à nossa economia, para apoio aos nossos empresários. Então, para 2022, lá apareceu. Agora, recentemente, porque foi aberta uma candidatura ao Norte 2020 para alargamento de áreas empresariais, porque foi aberta uma candidatura, então lá vai ocorrer, lá vai ocorrer, bem por um lado, bem porque vai apresentar uma candidatura para alargamento da área empresarial de Hugo Loureiro, quando vai ocorrer. Ou seja, não tem de estar porque apareceu essa candidatura, porque se não aparecesse essa candidatura, não fazia, porque é diferente. Portanto, é preciso pensar estratégia. Sim, o tecido económico é importante ou não é? As zonas industriais que nós temos, é importante investir nelas ou não? Se sim, vamos. Depois é que vamos à procura se existe financiamento ou não. Mas dessas obras, como disse há um bocado atrás, uma parte dessas obras compreende-se o atraso porque depende de fundos comunitários e de projetos sem serem aprovados, etc, a fazer projetos, mas há um conjunto de obras que não dependem de fundos comunitários, isso quer dizer. Aqui, a única coisa que depende de fundos comunitários é o alargamento da zona industrial de Hugo Loureiro. Tudo o resto tem que ser confuso. E a caixa então devia ter sido feita e não foi com o saldo de caixa que a Câmara tem? Olha, com o saldo de caixa que a FEMP devia ter sido feita, mas temos a situação, vamos ver. Que é de 14 milhões de euros, salvo erro, de 19 para 20, passou de 14 milhões e de 19 milhões de 20 para 21. Sim, temos ainda alguns, a zona industrial de Hugo Loureiro, que foi uma área empresarial que foi criada de raiz, que foi criada de raiz, está numa fase ainda de acabamento e de construção, mas depois temos a zona industrial de Loureiro 2, onde podemos esquecer que é onde está o Herculano, o Metalogonde e um conjunto de empresas que estão ali completamente enclausuradas numa ilha, parece que ninguém olha para eles. Portanto, não há, não houve nestes três anos qualquer intenção, qualquer intenção de, junto daqueles empresários, ver como é que se pode melhorar as condições daquela área empresarial. Portanto, dinheiro, acha que os empresários, neste mandato, foi uma das coisas que a Câmara não olhou para a atividade industrial, para a potência industrial que o Oliveira da Zemezé é e para melhorar a vida dos empresários e das empresas. Os empresários do Oliveira são empreendedores e criam riqueza. Sim, mas a nível de infraestrutura, a nível de infraestrutura, as indústrias, não houve qualquer alargamento, não houve qualquer acesso, aquilo que compete ao horário público, compete ao investimento público, não foi feito. Portanto, nós temos Carregosa, um importante grupo industrial, que lá está, que esgotou a sua capacidade de crescimento, portanto, tem potencial que esgotou, quer dizer, ele neste momento esgotou toda a capacidade disponível, não pode crescer mais, porque ao lado está a população, nos casos dos particulares não pode crescer mais. É importante desenvolver uma solução, uma solução para aquela empresa. Vamos pensar se agora Oliveira da Zemezé aparecer em um grande grupo internacional, seja da indústria aeronáutica, da indústria automóvel ou da indústria química, que quer investir em Oliveira da Zemezé, qual é a nossa preocupação? Ir à procura de um espaço para se instalar e acolher essa empresa. Até o que cá está, com essa dimensão, que fatura 400 milhões de euros por ano, esgotou a sua capacidade, nós não devemos ter em primeiro lugar a preocupação de, com esse empresário, com esses empresários, vamos sentar aqui e vocês têm que continuarem a Oliveira da Zemezé, têm que continuar aqui, vamos estar aqui. Portanto, a Câmara devia acompanhar melhor as necessidades dos empresários, da expansão das suas empresas. Uma pessoa é perfeita de diplomacia económica, portanto, ter diplomacia económica. Agora, eu não sei, lá está, mais uma vez, da parte do Executivo, quem é o vereador do Pelouro... Mas acha que a Câmara não cuidou da aproximação aos empresários e de olhar as necessidades que eles têm de empresário Oliveira da Zemezé? Do nosso ponto de vista, e focando apenas que é o nosso ponto de vista, e que deve ser a entidade da Câmara, que devem ser as competências da Câmara, é criar as condições de infraestruturação das zonas industriais. Redes viárias, redes de água e saneamento e comunicações. E também trabalhar com os empresários para as suas necessidades de expansão. O que faz parte, faz parte da diplomacia económica, captar investimento, captar... E apoiar a gestão também. E apoiar a gestão, não deixando de apoiar os gestões. O crescimento das empresas que temos. Prontos, porque com este saldo de investimento, agora, por reforço deste ano, para este ano, então, porque têm dinheiro, porque sobrou dinheiro, eu não sei porque é este ano, mas vamos explicar, então, vão-se investir 1 milhão e 300 mil euros nas zonas industriais. Ninguém sabe dizer o quê. Nem há projetos, nem está nada pensado. Então, como é que, há 3 meses atrás, em novembro, quando foi o plano, não havia qualquer ideia para zonas industriais, para este ano, qualquer plano para zonas industriais. Quando foi aprovado o orçamento para 2021, não foi presente nenhum investimento nessa área. Nenhuma intenção nessa área, portanto, porque não havia intenção. Como é que agora, passados 3 meses, já aparecem oportunidades de 1 milhão de euros. Portanto, onde é que está a planificação? Vão ser investidos onde? Em que zonas industriais? Para fazer o quê? De que maneira? Portanto, apenas lá está todo este saldo acumulado de obras. Se é para fazer qualquer coisa de infraestruturas, já podiam ter sido feitas anteriormente. Acha que há outras áreas em que a Câmara, com o saldo de caixa que tem, com a disponibilidade financeira que tem tido, deveria ter investido mais cedo? A grande parte, e falando do investimento, da parte do investimento, dos 19 milhões, que foi incorporação este ano, do acrescente, dos 19 milhões, cerca de 3 milhões é para despesas na Câmara, e os outros 16 milhões e meio é para investimento. Desde 16 e meio, para investimento geral, investimento em todas as áreas, sabem quanto é que disto aqui vai para a rede viária? A mais. São 6,3 milhões de euros, ou seja, 40% é para a rede viária. Acha que há um eleitoralismo aí, deve ser um ano eleitoral? Não tem. E portanto, isto aqui não tem fundos comunitários. É só a Câmara decidir se faz ou não faz. Nós sabemos que a Câmara, esta Câmara, recebeu a rede viária em mau estado, mas já recebeu há 4 anos, e dali até hoje, objetivamente verificável, quem está no terreno, houve um período de intervenção, na rede viária de algumas intervenções, na rede viária, que foi do julho a setembro de 2017. Então e porquê do julho a setembro de 2017? Uma coincidência é que foi eleição legislativa em outubro de 2017. De resto... Acha que a rede viária tem sido um calendário eleitoral? Tem, obviamente. Há descarada. Há descarada. Há descarada um calendário eleitoral. E o que é que se pergunta porque isto é perfeitamente há descarada. Há descarada, não é? Pois, e temos educação, os edifícios escolares, as águas poliviárias. E com este saldo de gerência, com este saldo de gerência, então, e que falar do alargamento da rede de água e saneamento, que foi adjudicado à Indáqua, por cerca de 4,3 milhões de euros, isto é, a Indáqua, a Câmara adjudicou à Indáqua, alargamento da rede de água e saneamento, em 5 freguesias, que vai custar 4,3 milhões de euros. Mas quem é que vai pagar estes 4,3 milhões de euros? Quem vai pagar são os consumidores e os utilizadores. Porquê? Por agravamento nas sobretaxas do ano passado. Isso nós não somos de memória. Vai ser refletido na fatura. Já foi. Já foi. Já foi refletido na fatura. Nós não somos de memória. O investimento vai ser feito na rede de saneamento dos 4 milhões de euros, são os consumidores que estão a pagar esse investimento. Com 19 milhões de euros, não é legítimo. Obras que são feitas na minha casa, são eu que vou ter que pagar. Mas estes 4 milhões de euros, quer dizer, devia ser a Câmara a suportá-los e tem condições financeiras para o fazer e não deviam importar isso na fatura dos valerianos. É isso que eu quero dizer. Em todos os aviópagos onde o CDS esteve, foi sempre essa a nossa posição. A rede de água e saneamento é valorização do património municipal, é investimento municipal. Não é para ser financiado pelos consumidores. E aqui a Câmara optou por pôr os consumidores a pagar esse investimento, é isso que eu quero dizer. Entretanto, a posição do CDS será diferente. A Câmara deveria, com o saldo de caixa até que tem, ter assumido esse custo de crescimento da rede de água e saneamento. É legítimo. É apostar, investir na qualidade. O ano passado, com o Covid, e depois de um pequeno contestação, foi suspenso. Mas foi suspenso. Então, supostamente, o valor estimado são 570 mil euros de receita, mas não foi retirado. Sim, foi adiado. Foi adiado. Foi adiado. Portanto, são os odiverenses. Portanto, isto aqui não é aceitável. Quer dizer que o CDS convidaria a Câmara a não transformar esse adiamento que fez do aumento na fatura dos consumidores, devia considerar-se definitivo, no fundo, essa suspensão definitiva? Não disse que era a suspensão definitiva, porque ela não devia ter existido. Anular, anular esse aumento. Ela não devia ter existido. Na prática, anular esse aumento. Na prática, anular esse aumento. E assumir, e assumir isso como investimento, porque depois amortiza realmente... Convida a Câmara, no fundo, está a convidar a Câmara a anular esse investimento. A não fazer esse investimento. Do nosso ponto de vista, a Câmara, para fazer a obra de saneamento, só tem duas alternativas para se financiar. Ou financia com fundos próprios, ou financia-se no mercado financeiro, nos bancos. Aqui foi financiar-se aos consumidores. Foi financiar-se. O que o CDS não concorda. Ao bolso dos consumidores. O que o CDS não concorda. De maneira alguma. De maneira alguma. E o que é certo é que o município de Oliveira dos Meios, definindo, concretamente, corretamente, as prioridades, temos que ser prioridade ao que é prioritário. E, portanto, há o saneamento, é prioritário. Há outras prioridades, e é, portanto, e essa tem que ser a nossa batalha. A nossa batalha, aquilo que nós acreditamos. É que, naturalmente, deste ponto de vista, não é esse o entendimento da Câmara Municipal. Portanto, continuam com a sua missão. Portanto, o que é isto? Sim, senhora. Passando a esta questão, que outras opiniões tem o CDS sobre a gestão municipal, que agora completa o mandato. Nós temos, neste período também, e aí houve o seu magistério de influência, naturalmente, temos a registrar como positivo a instalação dos quartelos da GNR de Cucujães, que está já instalado, e uma solução para o quartel da GNR de César, que eram também reivindicações antigas, que ainda não se tinha conseguido. É importante a questão da segurança, na segurança de todas as nossas populações, e concretamente a de César, uma hipótese, um cenário, seria mesmo a extinção do posto de comando da César, o que seria... Era o que estava na mesa. É uma das hipóteses que estava na mesa, e portanto, aqui é uma vitória, é uma vitória muito grande deste mandato, ter assegurado a manutenção do posto de César. Ao nível escolar, também, a escola Ferreira da Silva e a escola de Feijões, portanto, vão ficar escolas reabilitadas ao nível do melhor, das melhores condições de que temos, do nosso conselho, inicialmente estavam previstas algumas obras de reparação, mas agora, depois, a Câmara entendeu essa verba, alocar os únicos exclusivamente à escola Ferreira da Silva, em Cucujães, ficando descoberto a de Feijões... A verba que havia prevista para as duas, alocou apenas à Ferreira da Silva. Mas depois conseguiu, portanto, isso aí teve mérito, naturalmente, conseguiu também conseguir verba e financiamento para reparar a escola de Feijões. Outro, um assunto também que, às vezes, esquece, parece que não é importante, mas é importante, naturalmente, aqui o terreno, aqui ao nosso lado, onde inicialmente estava prevista a construção do Grand Plaza, do shopping comercial, aquele processo, portanto, abortou, do shopping, o processo estava ali encalhado e foi encontrada uma solução que, às vezes, é preferível uma má solução do que não decidir. Portanto, nós, CDS, também votamos a favor dessa solução que foi encontrada. Não é uma solução fantástica, mas também percebemos, claramente, que não havia outra solução. E, portanto, aí, nesse aspecto... E fecha ali o gaveto da praça... E fecha o gaveto e, portanto, e fica resolvido. Nós, no nosso CDS, também votamos a favor, votamos a favor de uma solução que não sendo fantástica, mas é a única possível. E, portanto, neste momento, o mais importante é aquilo que tem de decidir e tem de decidir. Outro aspecto, o ponto capital que nos distingue relativamente às opções são as obras que serão feitas na cidade. É um investimento muito grande, de facto, na cidade, na Oliveira das Améis, que vai ser feito. Vai ser feito com fundos comunitários, com o apoio de fundos comunitários, mas acharmos, de maneira alguma, que não são opções corretas. E vai ser feito. Mas, ao contrário, tudo obras... Anteriormente, anteriormente, nos últimos... E em minha experiência, também, que fui vereador há 20 anos, todas as obras estruturantes para a Oliveira das Améis, a Praça da Cidade, o pavilhão municipal, as piscinas municipais, a compra do terreno, o edifício para a Universidade de Aveiro, a zona industrial de Ouro Loureiro, a biblioteca... Todos esses investimentos que foram feitos, grandes, têm uma particularidade. Eram discutidos, mas foram todos aprovados por unanimidade. Geralmente. Aí, nesse aspecto, naquilo que era estratégico para Oliveira das Améis, o PSD, enquanto partido, enquanto de poder, o PS e o CDS também, portanto, havia unanimidade nestes investimentos. O Parque Molino Lógico de Hula, a Laçalete, as ETAs, havia unanimidade e, portanto, sendo assim, são investimentos em que é confortável, é confortável e reflete que todos os olivenses vão perceber aqui. Aqui, estes feitos não vão ter. Têm legitimidade, naturalmente, porque foram eleitos... Mas, mas, consensuais com a oposição. Não são consensuais. Não são consensuais com a oposição, nem com os olivirenses. Nem com os olivirenses. Porque há coisas aqui com as quais achamos que não é ter uma visão de cidade moderna. Agora que nós, conceitos tão modernos, europeus, como as smart cities, smart cities, quer dizer, cidades inteligentes, cidades amigas do ambiente, cidades para as pessoas, nós vamos construir um centro coordenador de transportes, no centro, no coração da cidade. No mercado, onde é agora o mercado municipal. Onde é agora o mercado municipal, vamos construir um centro coordenador de transportes. E frente à igreja também. E frente à igreja Martins. Isto é a antítese, isto é a antítese das smart cities, das cidades inteligentes, das cidades da mobilidade elétrica. É a antítese. Vamos construir um centro coordenador de transportes. Querem-lhes chamar o que quiserem. Centro Intermodal, Nova Urbanidade, não sei o quê. Aquilo é um centro coordenador de transportes. Então, uma centralidade para os transportes. E um mercado municipal. No fundo, é para os autocarros para dentro da cidade. Os autocarros para dentro da cidade. E os autocarros têm que estar na cidade de passagem. E as pessoas para apanhar o autocarros não têm que ir para o centro da cidade. Portanto, isto é contra a inversão. Quando o CDS, e do nosso programa em C, aquele espaço seria um espaço para construir cidade, aquilo que nós chamávamos de Praça da Vila. A sul, construir... Alargar o Jorninho, a Praça do José da Costa. Alargar a Praça do José da Costa, toda daquela pendente, onde está o mercado municipal, deslocalizar o mercado municipal, e toda aquela inclinação, mantendo o Salão Nobre, recolificado, todo aquele espaço, um espaço aberto para uma intervenção, uma intervenção arquitetónica, ao nível, como foi feito exatamente aqui para a Praça da Cidade. E não mantê-la ao Parque da Cidade, como é decidido, mais o centro de transporte. Vinha que construir ali, que nós chamávamos, a designação pouco interessa, à Praça da Vila. Ou seja, foi ali que começou, a Praça da Cidade no sul, construir ali também um outro espaço, então ficando com dois polos, com dois polos de interesse, entre a Praça da Cidade e aquela zona... Virada aos cidadãos. Virada aos cidadãos, com ligação através da rua pedonal. Portanto, essa é a nossa visão. Há ligar a Praça da Cidade à Praça José da Costa. À Praça José da Costa, remodelada. Remodelada, com a ligação pela via pedonal, entre as duas centralidades verdes, no fundo, ou mais largadas. Duas centralidades urbanas, duas centralidades bipolares, duas centralidades bipolares, cada uma com a sua especialidade. Portanto, ali vão ser investidos 5 milhões de euros, para fazer aquele trabalho de 5 milhões de euros. Não concordarmos com isso, e portanto... Disse o Presidente da Câmara que foi necessário fazer ali o Centro de Transportes para conseguir verbas comunitárias, no fundo. Fui assumindo, não é? Mas isso, nós temos que... Isso é ao contrário. É pensar ao contrário. Nós primeiro temos a ver o que é que queremos. E depois é que vamos ter verbas. Quer dizer, é a mesma coisa que eu... Ah, porque vou a um sítio, vou a um sítio, a uma festa, olha, o vinho é de graça, é de borla, então vou-me embebedar. Não, isso não é assim que se pensa, não é? Isso não é assim que deve pensar um empreendedor. O empreendedor pensa primeiro na criação de valor. Primeiro pensa na valorização do território. E depois é que pensa se alguém o vai ajudar ou não. Alguém que pense que eu vou fazer isto porque tenho dinheiro, isso é característico do reformado. Sei que há muitas pessoas que têm idade de reforma, que estão atrás. Porque dizem que um reformado o que é que pensa? Levanta-se de manhã e dizem, bem, hoje o que é que vou fazer? Ah, hoje vai haver a Câmara, a Junta da Freguesia vai fazer um passeio a Lisboa. Ah, então também vou. Oferece-me um passeio, também vou. Não há passeio, então não vou. Está-se bem. Isso é uma lógica de reformado, é viver no conforto daquilo que tem, daquilo que pode ter, de qualidade de vida. Um empreendedor não, mas ele tem que saber qual é a vocação daquele espaço. Para o CDS, em contornar, a vocação daquele espaço é uma vocação urbana. A partir daí, a partir daí, os fundos comunitários existem. Há muitas outras formas de se pensar, e a criatividade, por isso nós elegemos pessoas que são, acreditamos que são, pessoas pensantes. Portanto, há criatividade para isso. Portanto, há fundos comunitários. Nós temos uma cidade grande. Portanto, há muitos outros sítios, muitos outros sítios onde investir. Portanto, isso são 5 milhões de euros. Meus dias. Depois temos, também, um parque urbano. Mais uma vez. Porquê? Porque precisamos, foi pensado, que realmente há um parque urbano. Temos lá Salete, e temos um parque molinológico de Ulo, que são duas referências identitárias de Oliveira das Meias, neste momento. Portanto, uma, pelo seu valor histórico, religioso, urbano, e outra, pelo seu valor rural. São identitários de Oliveira das Meias. Vamos construir um parque urbano. Obviamente que é importante Oliveira das Meias ter parques urbanos, quantos mais, melhores. Mas é prioritário? É estratégico? 5 milhões de euros, também, que são investidos ali. É estratégico? É prioritário? É aquilo que os Oliveira das Meias estão a precisar mesmo? Sabes que era preferível investir na cidade e não criar mais um parque. E não criar mais um parque. Temos depois, também, o Centro de Artes, a antiga Garaja Justino, também, outro investimento, de 4 milhões de euros, para um centro de cultura. Um espaço quieto, o Centro de Cultura, sim, também, mas, a Praça José da Costa e a Galeria Tomás, a Galeria Tomás Fosseca, e o Afinteatro, também não cumprem essas funções, com outras adaptações. O arquivo municipal, que é um edifício de valor interessante, está como arquivo, não poderá ser também para uma casa da cultura e de artes? Pronto, também se foi investido ali um grande valor, em frente ao jardim. E outra coisa também, com a qual não concordamos, de maneira alguma, é a construção de um fórum municipal, ali, por trás da Câmara, naquela rua, naquela rua onde... Ou lá da Câmara. Ou lá da Câmara. Ou lá da Câmara. Ou lá da Câmara. Uma rua que tem característica, a rua pedonal, é estreita, e, portanto, vamos construir ali um edifício, uma volumetria, que será, naturalmente, de uma volumetria grande, num sítio, com uma céssia, com edifícios que vêm do século XIX, do século XVIII, e vamos construir ali uma coisa nova no sítio acanhado e fechado. Portanto... O dia canhado, sem acesso a serviços, sendo uma área para serviços públicos, sem um acesso facilitado a quem vem de qualquer freguesia para tratar um assunto na Câmara Municipal. No Fuliz. Não tem restante acionar perto, não tem garantias dessa área. Não tem. Portanto, são intervenções na cidade de grande, mas que não são consensuais. Não são consensuais, vão ser feitas. E aí, também, uma parte deste saldo de gerência tem, naturalmente, também algumas verbas que estavam alocadas, mas não foram feitas. Então, é assim que há... Agora, há determinados projetos que, uma vez iniciados, depois já não se pode voltar atrás, como é evidente, e, portanto, estes parecem que neste momento são irreversíveis, com muita pena nossa. Portanto, e vai ficar como uma marca, como uma marca deste executivo para o futuro. como resumo, engenheiro, acha que a expectativa que o Partido Socialista criou aos alubirenses e que levou a uma escolha e com bastante diferencial em relação à oposição para a Câmara Municipal, essa expectativa acha que está defraudada ou foi correspondida? Em relação ao Partido Socialista e àquilo que ele prometeu, naturalmente, e que se comprometeu, acha que os alubirenses estão defraudados, sentem defraudados, esperava mais, como é que classifica em relação ao que esperava e àquilo que foi realizado? Eu esperava mais, naturalmente, e esperávamos mais e tínhamos essa expectativa de que acontecesse mais, de que acontecesse mais, mas vem-se, do nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista e nós, obviamente, conhecemos o processo todo por dentro, estamos por dentro e tentamos sempre em tudo, através da voz das e-mails, nos debates que temos e noutros órgãos da comunicação social, mas procuramos sempre transmitir as nossas ideias. É o nosso papel, é o nosso papel com a oposição, sinalizar aquilo que está bem e também aquilo que poderia estar melhor, é isso que nós entendemos e há coisas com as quais não concordamos, não temos de concordar em tudo, também, é a lei da vida, é a democracia, e, portanto, entendemos que as coisas ficaram por muito pouco. um ano, um novo executivo, ou qualquer, um primeiro ano, a gente dá como realmente é para conhecer, para ajustar de uma posição de oposição à realidade, conhecer a estrutura, conhecer as pessoas, conhecer os cantos à casa, como se costuma dizer, um ano, mas no segundo ano tem que ser de trabalho, não se pode andar dois anos, meio mandato, a conhecer, a estudar, até porque nós, quando se concorre a umas eleições, já se tem que ter conhecimento para onde é que se vai, não se vai para um sítio completamente inóspito e desconhecido, não é uma aventura, não é um sítio onde as pessoas se preparam, conhecer os cantos à casa durante um ano, mas não pode andar um mandato a conhecer. O segundo ano tem que ser de trabalho, tem que ser de intervenção na rede viária, tem que ser de intervenção na cultura, no apoio às associações, às IPSS, tem que ser de intervenção na educação, na saúde, até que se não está verdadeiramente qual é a sua política no segundo ano. E no terceiro ano, no terceiro ano tem que ser para mostrar o que vale, mostrar o que vale, mostrar aquilo realitado. Portanto, o ano passado, até 2019, aquilo que nós vimos foi muito pouco, o que vale. O que nós vimos, o que vale, é o que vale é que conseguem amelhar 19 milhões de euros, desinvestir, que é desinvestimento. E portanto, e o último ano... Ainda acha que os 19 milhões de euros com o cílio de salto caixa significou desinvestimento na cultura, desinvestimento na promoção do território, desinvestimento nas coletividades, desinvestimento na rede viária, desinvestimento nas escolas e na superação. É um caso desta a ideia? Que é a custa disso? A custa disso. Está ali. E o quarto ano? O quarto ano é de inaugurações. É normal. É normal que seja assim. No quarto ano é normal que haja festa, que haja inaugurações. O que temos agora para o quarto ano é, mais uma vez, uma fantasia, uma fantasia de um programa de investimento que vale 100 mil euros por dia. Uma frente de obra de 100 mil euros por dia. Acho impossível realizar essa frente de obra? Não sei. Eu acho que é impossível. São 100 mil euros por dia. Em um livreiro de asmeios. Essencialmente, obras de construção civil. É um grande grosso, a construção civil. Ora, nós sabemos, que eu conheço a toda a construção civil, que tem neste momento um grande problema, que é o problema de mão de obra. A construção civil, depois, desde há uns anos para cá... Com a pandemia muito mais. E com a pandemia muito mais. Começámos por dizer onde é que há mão de obra para conseguir ser contratada pelas empresas, pelos empreendedores... Mas a Câmara não vai conseguir fazer essa frente de obra de 100 mil euros por dia? Não vai conseguir realizá-la por informe prevê? 100 mil euros por dia significa que agora nós estamos em 10, já passaram 70 dias, já deviam ter-se a gasto, 70 vezes 100, fazer as contas, já deviam ter-se a gasto de 70 milhões de euros. Até hoje, este ano. E aí, senhora? Para manter este ritmo. Portanto, são coisas que... obviamente que... Pais o dinheiro que falta para mim. Compete-nos a nós, compete-nos a nós como oposição informar, informar de maneira objetiva e direta aquilo que é uma maneira de estar e com a qual nós não concordamos positivamente, muito embora, como digo, tem aqui aspectos, tem aspectos que são interessantes e do nosso ponto de vista do CDS, o relacionamento de proximidade com as juntas de freguesia e alguma diplomacia relativamente a alguns serviços que são importantes como a segurança, a resposta da GNR e a educação. Acho que é o aspecto positivo da gestão. Os aspectos positivos da gestão, que temos que... A relação com as juntas, no fundo, as obras dos cortes de GNR e a requalificação das duas escolas serão as três obras que entende que é um balanço positivo, no fundo. Um balanço positivo desse ponto de vista, sim. É fazer aquilo que era exigível, mas foi bem conseguido, os resultados estão bem conseguidos. Sr. Guerreiro, alguma mensagem final aos organizes acerca deste balanço que estamos aqui a fazer na opinião do CDS? O principal da mensagem, independentemente do balanço e para Oliveira das E-mails são sempre opções, opções, o CDS tem procurado cumprir o seu mandato na Assembleia Municipal e na Junta das Fragas e a Corresponsabilidade, discutir os assuntos de maneira aberta, nunca pessoalizar, nunca pessoalizar, nós discutimos, gostamos de discutir as ideias e não as pessoas e o mais importante neste momento é que nós conseguimos ter ainda um capital de esperança e acreditar que vamos conseguir, vamos conseguir superar esta fase difícil das nossas vidas, fase muito difícil das nossas vidas, que afeta os nossos idosos, a população trabalhadora, as mães, e as crianças, vocês já, a geração Covid, daqui por uns anos, já a geração Covid, estamos a passar por experiências muito mais e isso é que é o mais importante, uma mensagem para todos os oliveirenses, de muita fé, muita esperança, trabalho e acreditar que juntos vamos conseguir fazer o melhor por nós e também pelos outros. Obrigado, Vitor Moreira, Presidente da Comissão Política da Conselhia do CDS, estivemos aqui a fazer um balanço na opinião do Partido CEDEM, o CDS-PP, sobre a autarquia e sobre a gestão municipal destes últimos três, que vai agora para quatro anos em final de mandato, já cá estiveram, repito, do PS, o Presidente da Conselhia do PS, Bruno Aragão, esteve também cá já o Presidente do Partido Social Democrata, Nuno Pires, e agora foi a vez de Pinto Moreira ser democrata social. Repito que esta entrevista vai estar disponível nas Meios TV, nos canais da rede social Facebook e Youtube, no canal MEU, para visualizarem quando, assim e assim, tiverem a disponibilidade de entenderem os ouvintes e os espectadores, vai estar também nas Meios TV uma repetição amanhã e no próximo sábado, às nove, doze, dezoito e vinte e três horas, como é habitual. Estará também um resumo numa próxima edição do jornal Correia das Meios. Engenheiro Pinto Moreira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. O que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto